Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em quarentena em casa. Espero que vocês também estejam. Vim aqui para dizer para vocês que nesse momento crítico a gente se une à população brasileira, ao cuidado com o Rio de Janeiro, de respeitar essa quarentena, vamos ficar em casa. As atividades do Providenciando a Favor da Vida estarão suspensas até 10 de abril. A partir de abril nós voltaremos a realizar nossas atividades normalmente caso tudo esteja bem. Então eu tenho grande esperança de que tudo fique bem a partir de abril, só que nesse momento a gente não pode afirmar nada. A gente precisa apenas respeitar esse período de quarentena. Então se você que está grávida, você que tem um bebezinho, ou você que é jovem, que não tem filho, não importa. Fique em casa. No Providenciando as portas estão fechadas nesse momento, mas nós estamos online. Se você precisar de ajuda, os professores do pré-vestibular estão online, com conteúdo online para você. A roda para gestante, ela nesse momento está suspensa, mas eu estou planejando aqui junto com a minha equipe, da gente fazer alguns encontros virtuais, a gente pode tirar dúvidas, falar sobre parto, falar sobre esse momento do coronavírus online. Então tudo é possível, nossa comunicação é possível, só que nesse momento presencialmente a gente não vai se encontrar. em prol da saúde da nossa família, em prol da nossa saúde e em prol da saúde de toda a população. Então eu peço a sua colaboração, que se você precisar, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelas nossas redes sociais, que a gente vai estar disponível para responder. E fique realmente respeitando essa quarentena. O meu desejo é que isso passe logo, para que a gente volte às nossas atividades normalmente. Então eu peço a sua ajuda nesse momento, que você possa também ter os cuidados necessários de lavar a mão toda hora. Chegou, saiu, lavou a mão, trocou de roupa. Se você for preciso ir para a rua, se não for, fique em casa, não receba visitas, não circule em ônibus, metrô, BRT, porque o risco é enorme. A gente tem informações na área da saúde de que a previsão é que se o vírus pegar no Brasil, não vai ser uma coisa boa, vai ser talvez pior do que foi na Itália, do que está sendo na Itália. Então, por favor, gente, em prol das nossas famílias, da nossa saúde, vamos ter cautela, vamos ter prudência, tá? Conto com a ajuda de todos vocês. O que precisar, o Providenciano está aqui à disposição. Obrigada!